Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje com as homenagens ao Menino Deus em Marituba, na região metropolitana de Belém. Centenas de fiéis participaram do 61º Sírio do Menino Deus, realizado no dia do Natal. O arcebispo metropolitano de Belém celebrou missa na comunidade Santa Teresa d'Ávila, marcando o início da procissão. Por volta das 7 horas da manhã, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, deu início à Santa Missa de Envio de mais um Sírio do Menino Deus, na comunidade Santa Teresa d'Ávila, lá no bairro Decovilhe, em Marituba, região metropolitana de Belém. Centenas de devotos participaram da celebração junto à imagem do Menino Deus, que em seguida saiu em procissão. Uma grande graça, tinha muito desejo. Graças a Deus está sendo realizado. Graças a Deus. O Sírio acontece depois de uma extensa preparação litúrgica para a chegada de Jesus. Nós fizemos uma preparação muito digna para o Natal. Celebramos o Natal em todas as nossas paróquias. E Marituba, de alguma forma, fecha todas essas celebrações com este belíssimo e significativo Sírio do Menino Deus. É oportunidade de nós colocarmos diante de tantas pessoas, diante do mundo inteiro, a força da aparente fraqueza. O menino que nasce em Belém, da Virgem Maria, é Jesus, é Filho de Deus, é o nosso Salvador. E, portanto, o nosso convite, desejando Feliz Natal a todos, é que este Sírio seja bem vivido como um coroamento de todas as celebrações que fizemos durante o Advento, em preparação para o Natal. Deus abençoe a todos. O número de pessoas seguindo a procissão era grande. Pelo caminho, os moradores faziam homenagens ao Menino Deus. Fiz as novenas, aí eu fiquei doente, não pude acompanhar, né? Mas eu estou aqui com a minha pequenina homenagem ao Menino Jesus, né? Foi isso, estou muito feliz por causa disso, muito bem. Há 61 anos, a comunidade de Marituba homenageia o Menino Deus. A festa acontece sempre em uma data especial, o Natal do Senhor. O tema da festividade deste ano é Menino Deus, o sol nascente que veio nos visitar. E foi assim que o Menino Deus seguiu pelas ruas de Marituba, iluminando. O sol nascente é a expressão de Zacarias, pai de João Batista, quando ele voltou a falar, depois de ter duvidado da promessa de Deus. E ele exclamou, o sol nascente que nos veio visitar. Jesus é esse sol, que ilumina todas as trevas. E assim a gente pede que ele ilumine a nossa humanidade tão cheia de conflitos, para que encontre em Jesus a única solução de todos os problemas. A animação e a oração também fizeram parte da procissão. E no dia 26 de dezembro, centenas de pessoas estiveram em Bragança, no Nordeste Paraense, para homenagear São Benedito, na tradicional Marujada. A manifestação é realizada há cerca de 200 anos na região. Todos os anos, neste mesmo período, as ruas do município, um dos mais antigos do estado do Pará, se colore. São fitas longas, chapéus coloridos e muita animação. A tradição reúne centenas de pessoas de todo o Pará e de vários lugares do país, que lotam as ruas do município, em homenagem ao santo. A festividade é promovida pela Irmandade da Marujada de São Benedito, com a diocese de Bragança. A Marujada foi fundada em 1798, por 14 escravos africanos que vieram em Bragança. Eles receberam a permissão de seus senhores, na época, para criar a Irmandade em homenagem ao seu protetor, São Benedito. Como agradecimento, os escravos dançaram os ritmos da Marujada na Casa dos Benfeitores. E final do ano, a Igreja de Belém também esteve em festa pela ordenação diaconal de seus seminaristas. A cerimônia de Carlos José de Almeida Souza aconteceu em sua cidade natal, Nova Timboteua, no nordeste paraense. Confira na reportagem da TV Nazaré de Castanhal. Dia 23, sábado, a paróquia de São Francisco de Assis, em Nova Timboteua, estava em festa, com a ordenação de mais um diácono. Com a igreja quase lotada e as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, representada pela imagem presente juntamente com os guardas de Nossa Senhora, a ordenação foi uma grande festa. Monsenhor Gabriel foi representando Dom Carlos. Além dele, o arcebispo e os bispos auxiliares da Arquidiocese de Belém celebraram a ordenação, acompanhados pelo paroco em Nova Timboteua, Frei Pestana. Para o ordenado diácono Carlos, as emoções foram muitas neste dia especial. Esse momento é recordar o passado com muita alegria, na certeza de que Deus foi quem fez essa história acontecer. Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele que contribui para que tudo isso aconteça. Portanto, o meu chamado é a certeza e a confirmação do amor e do carinho de Deus por mim. E quero também deixar muito presente na vida dos jovens, a certeza de que Deus chama a cada um. E se você tem no seu coração essa vontade, esse chamado, saiba que Ele tem muito a lhe dar e muito a lhe oferecer. E você com a sua vida tem muito também, né, a dar a Deus o que há de melhor. Para a família do diácono, não era diferente a alegria deste dia. É uma emoção muito grande, muito coração, né, para aguentar, porque realmente eu sempre falo assim, que as mães incentivem seus filhos a ir para o seminário, porque, assim, não tem explicação. É muito bonito. Então, todos os dias eu reto por todos os seminaristas, amigos do meu filho, para que eles possam chegar nesse momento tão bonito, né, esperado por toda a mãe. Frei Pestana falou sobre a felicidade de receber bispos para concelebrar a ordenação de uma pessoa de Nova Timboteua. É uma festa para a nossa paróquia, é uma festa também para a nossa diocese, porque faz parte dessa igreja, que é a igreja católica, a igreja do Senhor. Por isso, eu me alergo com todos que estão fazendo essa festa, com os familiares e com a diocese de Belém, e conosco todos que fazemos justamente a alegria de vivemos como irmãos, vivemos como comunidade do Senhor. Dom Irineu destacou sua convivência com Dom Carlos e a alegria de celebrar esta ordenação na diocese de Castanhal. Por isso, sou muito feliz de poder conhecer essa região muito legal, de um povo muito religioso. A gente vê as expressões, na fisionomia das pessoas, o quanto esse povo é um povo bom. O povo que reza, que trabalha, que faz o bem. Eu desejo os melhores votos, também de um Feliz Natal, de um próximo ano novo, para todos os paroquianos de Nova Timboteua, para os religiosos, os padres, o bispo Dom Carlos, de modo particular, para todos aqueles que residem aqui nesta cidade, que fazem parte dessa paróquia de São Francisco. Dom Antônio falou da importância das vocações na região, nos filhos da terra. Para mim, particularmente, é uma alegria muito grande poder participar da ordenação diaconal de um filho da terra. Quando eu vejo um caboclo sendo ordenado, diácono, presbítero, bispo, eu sou caboclo, sou da região, então isso é muito bom. Significa que a igreja cresceu, se fortaleceu, e que agora coloca seus filhos a serviço do altar, a serviço do povo de Deus. Isso é uma glória para a igreja, de ver que tem gente apta, preparada, para poder servir com alegria. Significa disponibilidade. Isso é muito bom. A alegria pelos frutos vocacionais foi ressaltada por Dom Alberto. É sempre uma alegria boa o que a gente vê, os frutos do trabalho vocacional da Arquidiocese, que se multiplicam nesses três diáconos que ordenam nessa virada do ano, que serão proximamente sacerdotes. Deus abençoe as vocações nas nossas dioceses. Obrigado. Dom Carlos, sem dúvida nenhuma, e tenho a certeza de que comigo ele exulta de alegria nesse momento, eu fui a ele, pedi autorização para que minha ordenação fosse aqui, uma vez que eu sou da Arquidiocese de Belém, mas nessa fraternidade, nesse amor, nesse carinho, ele foi muito solícito e generoso. Meu agradecimento a Dom Carlos e a toda a Diocese de Castanhal. Sinal de um amor muito grande do meu irmão bispo para comigo e para a Arquidiocese de Belém. Muito obrigado a Dom Carlos e a todo o povo da Arquidiocese de Castanhal. O Instituto de Pastoral Regional está promovendo um curso de fé e política na CNBB em Belém. A formação é destinada a leigos que possuem interesse na temática que é abordada pela doutrina social da igreja. O curso segue até o dia 16 de janeiro, com programação diária de dinâmicas, momentos de oração, partilhas e estudos acerca da análise da conjuntura do país, liderança na Bíblia e doutrina social da igreja. E falando na doutrina social da igreja, ela prevê a participação do leigo na política. Como em outubro teremos eleições, a partir deste mês, os fiéis que visitarem a parecida também serão convidados a refletir sobre a importância do voto e sua participação cidadã, uma tentativa de mudar os rumos da política nos próximos anos. 2018 é ano eleitoral e a igreja católica está empenhada em auxiliar os fiéis a pensar a política e a valorizar os critérios para escolha de um bom candidato. Por isso, o Santuário Nacional de Aparecida lançou hoje o projeto Eu Sou o Brasil Ético. Nós não estamos falando em primeira mão de política partidária, que também é essencial e importantíssima, porque é a prática. Mas nós aqui estamos falando dos princípios, do jeito de fazer política. Estamos olhando para a vida do povo e não tem outro nome do que esse. A proposta é uma extensão do Jubileu de Aparecida comemorado no ano passado. Neste sentido, o reitor do Santuário, o padre João Batista, afirmou que o povo de Nossa Senhora deve tomar a frente da política no Brasil. Claro que a escolha vai ser de cada devoto, de cada cidadão, porque nós não podemos assumir o lugar da pessoa. Tem que ser um processo pessoal de conversão e também de convencimento. Os principais pontos prevêem reforçar a confiança do povo na política, mas também reconstruí-la. Para Dom Orlando, o brasileiro precisa voltar a acreditar no voto. Que a gente prepare pessoas boas, honestas, dignas, com competência, com eficiência e com transparência. Esta é a vocação do político. A partir desta proposta, o dia 12 de cada mês deste ano ganhará novo significado e importância. Em cada mês nós teremos uma motivação especial para rezar. E vamos convocar o povo para rezarmos pelo nosso país. Se em 2018 o Santuário Nacional está focado em conscientizar os fiéis a respeito das eleições, em 2017 foi o ano jubilar, com recorde de público na casa da mãe. Quase 13 milhões de pessoas passaram por aqui. 1 milhão e 300 a mais do que em 2016. Os três meses com o maior fluxo de peregrinos foram outubro, novembro e dezembro. Chegamos assim ao final de 2017, né? Para usar uma expressão muito popular, com a alma lavada. Alegres pela festa, alegres pela aceitação do jubileu e também muito contentes. Com o novo projeto, a expectativa é que em 2018, os milhões de fiéis que devem visitar a Aparecida também desempenhem de forma concreta e coerente seu papel de cidadão nas urnas eleitorais. Este projeto, ele também está fundamentado na CNBB. Está fundamentado no Papa Francisco, que convida os leigos e convida todos nós cristãos a não abdicarmos desta missão. Há 33 anos, São Benedito recebe homenagens em Nananindeua. É a festa da Marujada que vai acontecer no próximo dia 14. E o senhor Raimundo está aqui com a gente para dar todos os detalhes dessas homenagens. Já são anos e anos de tradição, reunindo os marujos aí. E não só aqui de Nananindeua, né, senhor Raimundo? São de vários... Nós trazemos Marujos de Bragança, que a Marujada de Bragança está chegando no sábado com a gente, né? Nós trazemos de Catipuru também, de Aquateu, as Marujadas de Nananindeua também. Então, de todos os cantos que convocam, Castanhal, tudo. Onde tem Marujos que tem devoto de São Benedito, eles estarão todos nesse dia com a gente lá, fazendo esta grande festa maravilhosa, até as 22 horas. E conte para a gente, então, como acontece essa festa. Já inicia no sábado. Já, já começa no sábado. Os preparativos já na sexta-feira, já enfeitando tudinho, os outros detalhes. No sábado, a gente já começa já com a levantação do mastro, né? Então, a saída do mastro, que sai da na casa do nosso amigo branco, né, promessa dele também. Então, o mastro sai do outro lado da BR, vem lá do lado, vem do mastro, vem trazendo as mulheres, do outro lado vem trazendo os homens. São promessas de duas crianças, né? Sofia e Gabriel. Isso é uma delícia, porque eles já vêm de Marujo, já. Já vêm de criança. Então, para a gente, isso é uma satisfação. Chegando lá, começa a queima de fogos, onde a gente começa os ensaios, geral, para começar a grande festividade de São Benedito. E no domingo, a festa inicia também bem cedo. Isso, no domingo, começa às 5 horas da manhã, com a alvorada, né? A queima de fogo, homenageando tal e saudando. Começa-se a festividade do 33º ano da grande festividade de São Benedito de Ananideva. café da manhã, a missa com o padre Benedito, que estará com a gente lá mais um ano, né? Celebrando essa missa. Depois tem a apresentação da Marujada de Bragança, todos os marujos que estiverem lá. Temos o grupo também Paranani, que estará presente, fazendo uma homenagem a São Benedito, né? E às 12 horas, começaremos o almoço para 6 mil pessoas lá. A entrada é franca, né? Não cobramos nada, a entrada é franca. Comida de graça também, graças a Deus. E quanto mais a gente dá, mais cresce a comida, né? Com certeza. A gente sabe que São Benedito, ele tem essa tradição no nosso estado do Pará, de reunir esses marujos e marujas com as danças típicas, né? Isso, isso. É por isso que hoje, os primeiros milagres de São Benedito, foi feito o caso, o azul, o branco e o vermelho. Porque da comida que ele trazia ao novental, ele se transformou em flores, vermelho, branco e azul. O azul é o nascimento do menino Jesus. O vermelho e branco é os primeiros milagres de São Benedito. Com certeza. E quem for lá no domingo, dia 14, vai poder conferir todas as danças dos marujos. Tudo, vai conferir de tudo. Você pode filmar. Nós vamos ter cedeira, vamos ter lembranças lá, né? Quem quiser levar uma lembrancinha, não tem problema, você vai estar ajudando para que a festividade de 2019 possa ser cada vez mais que passa, né? A gente está com o juiz, a juíza, né? Que é a Marcela e o Isaac, que estarão dando comida para todas as pessoas aí também, né? Com certeza. Às 16 horas, nós temos a procissão com São Benedito percorrendo a BR, até do segundo retorno, né? Até chegar à Suepa de novo, tal, onde nós faremos a posse do novo juiz e a nova juíza do mastro. Novo juiz e a nova juíza da comida. E encerramos com uma grande urquema de fogo, dizendo obrigado, meu São Benedito, por mais um ano. Adeus a Nossa Senhora de Nazaré também. Com certeza. A gente também agradece a sua presença. Quem quiser participar da festividade em homenagem a São Benedito em Ananindeua, vai ser no próximo domingo, dia 14, na Suepa, que fica bem em frente à Igreja Matriz... Matriz de Ananindeua. A Igreja Matriz de Ananindeua, na BR-316. Mais uma vez, nosso muito obrigado. E convidamos a todos, né? Para se fazer presente. Mesmo aqueles que não foram pagar promessas em Bragança, que vão pagar, pode pagar sua promessa lá também, porque o santo é só um e a fé é só uma lá. Com certeza. Tá bom? E contamos desde já com a equipe da TV Nazaré, lá com a gente lá, tá bom? Se Deus quiser estaremos lá. Nosso muito obrigado também. Obrigado a você também. Agora a gente vai por um breve apoio cultural e o Notícias Pastorais volta já. No próximo sábado, dia 13, acontecerá a missa de encerramento da Escola de Servidores do Altar, da Arquidiocese de Belém. A celebração será às 8h30 da manhã, na Paróquia da Santa Cruz, no bairro do Marco. Cada região ficará responsável por realizar a inscrição da paróquia e o grupo de servidores. E vamos agora falar das atividades do Papa Francisco neste início de ano. Nas primeiras celebrações de 2018, o Santo Padre nos convidou a imitar a Virgem Maria por uma igreja pobre de coisas e ricas de amor. Foi nas reflexões da solenidade da Mãe de Deus. Primeira missa de 2018, celebrada pelo Papa Francisco. O nome dele afirmou que o ano tem início sob o nome de Maria, no título mais importante de Nossa Senhora. E lembrou que chamá-la de Mãe de Deus é reconhecer que depois da encarnação, Deus está perto da humanidade como uma criança da mãe que a traz no ventre. Sobre a palavra Mãe, Francisco explicou que vem de matéria. E que nos ensina que o Deus infinito se fez pequenino, se fez matéria, só para estar conosco. Disse o Papa, é o grande milagre, é a novidade. O homem não está sozinho, não é órfão. Nossa solidão foi vencida. Sobre o Evangelho, o Papa ainda destacou a característica profunda de Maria, que em silêncio guardava tudo em seu coração. Silêncio que o Papa convidou a todos, afirmando ser o jeito de guardar a nós mesmos. Além de guardar no silêncio, o Papa explicou que Maria levava tudo o que vivia para Deus. E assim, dores e alegrias, coisas incompreensíveis, frustrações e medos, não se tornavam amarguras, porque ela dialogava com Deus. E concluiu exaltando estes dois segredos de Maria, guardar no silêncio e levar para Deus. E para 2018, nos deu um conselho, deixar para trás os fardos do passado e recomeçar do que é importante. Já no dia 31, o Papa Francisco celebrou as vésperas da festa de Maria, Mãe de Deus. A última celebração do Papa no ano é marcada pela gratidão por todos os benefícios de Deus, pela providência que cuidou de todas as coisas. Gratidão que se manifesta através de um tradicional hino da igreja, o Tedeu Laudamos, que significa te louvamos, Senhor. Na reflexão, o Papa lembrou de situações difíceis vividas em 2017, como guerras e fome em diversos países. Mas quis destacar os pequenos, mais preciosos gestos de amor e cuidado feitos na descrição, mas que fazem a diferença. Como o Bispo de Roma afirmou, fico feliz quando vejo pessoas que aqui cumprem bem seus deveres, respeitam as regras de trânsito, os lugares públicos, estão atentos aos mais necessitados e aos idosos. Destacou ainda sua admiração aos pais e professores que procuram educar as crianças a este sentido de responsabilidade e cuidado com o que está ao seu redor. Essas pessoas, se não fazem notícias, são a maior parte da gente que vive em Roma. Essas pessoas não são notícias, mas são a maior parte de Roma e geralmente são pessoas simples, até com dificuldades econômicas, mas que não se lamentam, se esforçam para fazer bem todas as coisas. O último ano terminou com uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Depois da celebração, o Papa foi a pé pela Praça de São Pedro para visitar o presépio. Rezou diante do Menino Jesus. No caminho de volta para a Basílica, saudou inúmeros fiéis que estavam na praça para vê-lo passar. No primeiro Ângelos de 2018, o Papa lembrou a celebração do Dia Mundial da Paz e saiu em defesa de migrantes e refugiados por um mundo mais solidário e acolhedor. Que o Senhor nos permita trabalhar neste ano novo com generosidade para realizar um mundo mais solidário e acolhedor. Convido-vos a rezar por esta intenção, enquanto juntamente convosco, confio a Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, o 2018 agora iniciado. No Dia Mundial da Paz, milhares de peregrinos que enfrentavam a chuva na Praça de São Pedro acompanharam as palavras do Papa Francisco. No primeiro Ângelos do ano, ele fez um apelo à solidariedade para com os imigrantes e refugiados, referindo-se ao trágico destino em que arriscam as suas próprias vidas para garantir um futuro de paz. O pontífice lembrou da importância de um compromisso conjunto para ajudá-los a atingir este objetivo. Não apaguemos a esperança em seus corações, não sufoquemos suas expectativas de paz. É importante que da parte de todos, instituições civis, educativas, assistenciais e eclesiais, haja o empenho de assegurar aos refugiados, aos migrantes, a todos, um futuro de paz. E neste domingo, Dia da Sagrada Família, o Papa rezou o último Ângelos de 2017 e afirmou que Deus é o Senhor da história individual e familiar. Da janela do Palácio Apostólico do Vaticano, o Santo Padre destacou Maria, José e Jesus como exemplos de mútuo amor e confiança em Deus e convidou aos cristãos a seguirem estes exemplos. Francisco afirmou que cada família é chamada a proteger e educar as crianças para se abrirem a Deus, que é a própria fonte da vida e juventude interior. O pontífice expressou também sua proximidade com a comunidade cópita do Egito, atingida na última sexta-feira por dois ataques, um à igreja cópita ortodoxa e o outro a uma loja de propriedade cristã perto do Cairo, no Egito. Francisco rezou pelas vítimas e pediu a Deus a conversão dos corações dos que cometeram os crimes. Desde junho deste ano, migrantes da Venezuela vieram para Belém em busca de uma vida melhor. São indígenas que estão vivendo em situação precária e de miséria. Para ajudar os migrantes, a Arquidiocese de Belém está elaborando um plano emergencial de assistência. Acolher, proteger, promover e integrar. Ações propostas pelo Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial da Paz e que estão sendo praticadas pela Arquidiocese de Belém. Diversos braços da Igreja paraense estão unidos na elaboração de plano de assistência aos indígenas venezuelanos, que se encontram na capital paraense. Creio que a Igreja tem o dever de sentir essa profunda compaixão ativa, proativa e ver o que se pode fazer. É claro que tem que ser uma ação não só com o coração, uma ação planejada, uma ação programática. E é isso que esse grupo está fazendo. A situação é delicada, é grave, atenta contra a dignidade humana e devemos estender a mão a esses irmãos que estão aí. Após um acompanhamento inicial, a Caritas reuniu dados sobre os imigrantes. São 103 pessoas, destas 40% são crianças. Uma parte está sendo acolhida em abrigo destinado pelo governo do Estado. Mas ainda falta muito. O que nós encontramos lá na realidade foi uma situação de penúria, de miséria e de uma situação de risco social muito grande. Inclusive para as crianças e também para os adolescentes e pessoas com o seu estado de saúde correndo sério risco. Além da mendicância, a possibilidade de prostituição infantil também, que nos preocupa muito. Consumo de droga e álcool, que é muito evidente. E isso nos preocupa muito, de dar um atendimento mais humanitário para isso. A arquidiocese levantou seis principais necessidades dos migrantes, que são moradia, alimentação, educação, saúde, atenção pastoral e economia. Agora, a igreja trabalha na elaboração de um plano emergencial, para ajudar a mudar a situação em que os imigrantes se encontram. Eu acho que o caminho é esse daí, a gente sentar juntos, formar parcerias. Essa ideia de primeiro só nós como igreja, eu acho que é super importante. Porque mesmo que o Estado assuma toda a responsabilidade, nós como igreja, em nome da nossa fé não podemos ser omisso a isso. Então é questão também de caridade cristã, de acolher o migrante. É um ato de misericórdia isso daí. A partir do próximo domingo, inicia a Semana Catequética da região episcopal Coração Eucarístico Jesus, aqui da Arquidiocese de Belém. A Dona Plácida Piteira veio aqui com a gente para dar os detalhes dessa semana. Plácida, é a primeira vez que a região recebe uma semana como essa? Sim, sim. Até porque a nossa região é nova, né? Ela tem apenas um ano. E antes nós fazíamos com a região São João Batista, que nós fazíamos parte dela. Então, na região São João Batista já acontece há três anos. A nossa é o primeiro ano. E como é que vai ser a programação dessa semana? Bom, nós teremos a abertura no dia 14 com uma missa. Dom Antônio Matios, que vai presidir na Santa Edivirges. Tudo vai acontecer na paróquia Santa Edivirges. E durante a semana nós teremos várias palestras com vários assuntos, né? Todos os dias teremos um assessor. Teremos a presença do Dom Antônio, Dom Irineu, o Professor Mário Tito, o Padre Kleber, o Padre Vanderson Jorge, que é o nosso assessor da região, o Diácono Israel, o Diácono Gilmar. Então, tem várias pessoas que vão estar conosco nesses momentos. Vocês pensaram num tema especial para essa semana? Sim, é Voz Soz e Sal da Terra e a Luz do Mundo. Certo. E quem pode participar? Todos os catequistas são convidados a participar. Na verdade, é uma necessidade para nós catequistas que nós precisamos aprofundar nossa fé, precisamos também melhorar a nossa intimidade com Jesus Cristo. E essa semana catequética, além das formações, ela vai também nos proporcionar vários momentos de oração, de partilha, de unidade com outros catequistas. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Além dos catequistas, membros de outras pastorais podem participar? Nós também convidamos as demais pastorais, pastorais do batismo, da família, todo o povo que trabalha na igreja com algum serviço pastoral. É muito importante. As formações, ela é voltada para todos. Com certeza. Agora o encerramento acontece? No dia 20. No dia 20, é o sábado, nós vamos iniciar às 15 horas com a palestra de Dom Antônio, que é o tema que ele vai abordar. Após a palestra dele, às 17 horas, nós teremos um momento de adoração e encerramos com o momento de partilha, de confraternização, de testemunho entre os catequistas. Tá certo. É preciso se inscrever na semana? Sim, nós estamos passando. A inscrição pode ser feita na paróquia Santa de Virgem ou em todas as paróquias, os coordenadores de catequeses estão também com ficha de inscrição ou até mesmo no dia, no dia que inicia, no dia 14, dia 15, também pode ser feita a inscrição no local. Tá ótimo. Então, obrigada, Plácido, pela sua presença aqui no Notícias Pastorais. Se você quiser participar, a Semana Catequética já inicia neste próximo domingo, dia 14, aí na região Coração Ecarístico de Jesus. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. A comunidade Shalom promoverá entre os dias 17 e 21 de janeiro o Acampis. O evento será em Benevides e é destinado a jovens com idade entre 13 e 33 anos. As inscrições podem ser feitas no Centro de Evangelização, localizado em São Brás e em Ananindeua. A programação do Acampis incluirá louvor, adorações, caminhadas, trilhas, gincanas, musicais, entre outros. Para começar bem em 2018, no primeiro dia útil do ano, milhares de devotos foram pedir bênçãos à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na primeira novena do ano. A paróquia dedicada à padroeira fica localizada na rodovia Artur Bernardes, no bairro do Telégrafo, em Belém, e atrai milhares de fiéis todas as terças-feiras. O ano começou com fé e devoção para a técnica em radiologia Júlia Reis, que participou da primeira novena do ano e honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na paróquia dedicada à Santa, que fica no bairro do Telégrafo, em Belém. Sempre bem, sempre bem. Já alcancei várias graças, graças a Deus, né? Estamos aqui para dar continuidade a mais um ano de muitas bênçãos. A igreja fica lotada de pessoas desde as primeiras horas da manhã da terça-feira, um dia reservado para fortalecer a fé. É na igreja que a gente consegue as graças da gente com Deus. Como essa é a primeira do ano, não é porque ela é a primeira, mas é sempre abençoada, né? Para começar com o pé direito, para a gente enfrentar todas as dificuldades da vida, né? A novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é sempre especial para os devotos que frequentam a igreja às terças-feiras. Durante todo o dia, milhares de pessoas passam por aqui, para pedir e agradecer por muitas graças alcançadas. E o dia inteiro, assim, esse fluxo de pessoas que vem para agradecer e também para pedir graças e forças e bênçãos para esse ano que está começando. Muito importante e necessário demonstrar a fé e a devoção a Maria, ela que é a mãe de Deus, porque ela gerou o Filho, o nosso Salvador, né? E o povo tem essa gratidão, esse amor, a Maria, que é expressado de tantas maneiras, né? E aqui, Nossa Senhora de Nazaré e também mãe do Perpétuo Socorro. Mesmo quem mora longe do centro de Belém, arruma um jeitinho de participar. É, eu moro em Ananindeu, aí a minha filha mora aqui próximo, aí eu venho, passo na casa dela, pego a netinha para trazer. Porque ela já fica esperando também, ela gosta muito de vir. Então a gente faz questão, né, desde cedo, de procurar manter essa devoção, esse amor a Nossa Senhora, né, que é muito importante. Somente no começo do ano, né, que a gente vem renovar, né, nossas orações diante de Deus. Uma das tradições dos devotos que vão à paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é levar uma garrafa com água benta para casa. Sempre que eu venho, pego. Sra. Senhora joga na casa, abençoa. Na casa, no meu carro, nos meus netos, a proteção da minha casa. Não fico sem água benta em casa. E ao Jesus, o Salvador, ao Espírito exalvimos, na Vida de Eterno, amor. E falando em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o Estado do Mato Grosso do Sul a tem como padroeira. Autoridades e devotos acompanharam a sanção da lei estadual, que designou o título em uma missa no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. Fé, devoção e a manifestação de amor por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cultivado por mais de 70 anos, foi a principal motivação para o projeto de lei, agora aprovado e sancionado pelo governador Renaldo Zambuja, em que torna o título a padroeira do Estado. E hoje a gente teve a alegria de poder assinar aqui a sanção dessa lei. Sabemos que tem opiniões divergentes, alguns a favor, outros contrários, mas é importante. Todos os estados brasileiros, os 26, tinham uma santa ou um santo protetor. E Mato Grosso do Sul não tinha. Então Mato Grosso do Sul hoje tem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como a nossa santa protetora. Acho que isso é importante, é um marco, é mais algo que acontece na história dos 40 anos do Estado. E a gente fica muito feliz hoje poder aqui no santuário que recebe o maior número de fiéis da comunidade católica durante toda a semana, nas novenas que são feitas, poder sancionar a lei e agora publicar e denominar aí como a santa protetora do Mato Grosso do Sul, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A novena das nove da quarta-feira, dia 27 de dezembro, foi o dia escolhido para que o governador assinasse o documento definitivo, onde fica estabelecido que Mato Grosso do Sul tem uma padroeira e não será feriado neste dia. Esse título também é padroeiro de mais cinco cidades do interior do Estado. Nós estamos num ano histórico do ponto de vista político, que foi a celebração dos 40 anos de criação do Estado e ele não tinha ainda uma referência religiosa para os católicos dizerem que ela é a nossa padroeira. Então a gente sentia essa lacuna e não tinha outra opção, eu acho, que não fosse o Perpétuo Socorro, uma vez que é o santuário maior do Estado, é o lugar que reúne tanta gente, olha a multidão que está aqui hoje em plena quarta-feira e é assim todas as quartas, entende? A paróquia foi construída em 3 de agosto de 1941 e tornada santuária em 1999. É alvo de peregrinações de todo o Estado e recebe a cada quarta-feira cerca de 26 mil pessoas durante as novenas. O ano em que o Estado comemora 40 anos de sua criação, ganha uma mãe, intercessora para todo o povo. Fico muito feliz porque 151 anos completam esse ano de 2017, em que o Papa Pio IX entregou ao padre Nicolau Maurão, a então superior-geral dos Redentoristas, em 1866 e fez um pedido, faça conhecida pelo mundo inteiro. Então desde essa época nós anunciamos as glórias de Maria sob o título do Perpétuo Socorro e isso é uma experiência muito bonita. Nossa, muito merecido. Nossa, eu estou assim emocionada, né? Porque isso é uma coisa muito importante, o nosso Estado não tinha uma padroeira e hoje nós temos, graças a Deus. Sempre estou vindo aqui nas novenas, adoro vir aqui. É muito bom, muito bom mesmo. Quem nunca esteve aqui, venha que você vai se sentir na casa da mãe muito bem recebida. Ave, 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 ave Maria. Janeiro é mês de homenagear São Sebastião e em Belém, no bairro da Sacramento, a festividade já inicia neste dia 11. O Vicente Nascimento veio aqui com a gente para falar um pouco dessa festividade. Seu Vicente, este ano a festa está bonita como sempre, fale um pouquinho da programação para a gente. Está bonita, bem preparada, né? A festa propriamente começa, a abertura será dia 11, né? Com a celebração presidida pelo cônigo Joel, com a celebrada pelo padre Pedro, nosso pároco. Também, antes da abertura, nós temos dia 7, grande movimentação no bairro, né? Em preparação à própria festa, nós temos a carreata, ciclo Romaria, as motos, na qual anunciamos para o bairro este momento importante de espiritualidade e de festa, né? Da comunidade que faz parte da paróquia São Sebastião. Então, no dia 7, iniciamos com esta grande abertura. Já no dia 8, nós temos a celebração campal, né? Na Praça Eduardo Angelim. No dia 9, temos a grande celebração também das pastorais e movimentos que faz parte da nossa paróquia. No dia 10, tem a missa dos colaboradores, dos devoltos de São Sebastião e patrocinadores. E termina com a bênção do Santíssimo, né? Agradecendo as pessoas que vão fazer parte desta grande programação de festa do nosso padroeiro São Sebastião. Com certeza. Só para acentuar a festa neste ano, tem como temática São Sebastião, nosso irmão. Livrai-nos de todas as formas de violência. Então, é uma forma a comunidade refletir em torno desses dias as grandes formas de violência que hoje o nosso povo passa e é vítima de diversas formas, né? Dentre elas, o abandono, a miséria, a exclusão social, preconceito, a fome, a saúde. Então, neste aspecto aqui, nós refletimos a festa de São Sebastião com esta temática. Durante os dias de festa, quem quiser participar da programação, as missas solenes são sempre que horário? Às 7 horas, às 19 horas, né? Antes da missa, propriamente dito, temos a novena de São Sebastião todos os dias. E logo depois da missa? A atração, né? Tem a praça de alimentação e a atração musical. Com o artista da terra mesmo, lá do local, a região da nossa paróquia, né? E o nosso tão esperado dia 20, o dia do padroeiro? O dia do padroeiro é o dia máximo nosso, né? O dia em que nós teremos três missas, 7 da manhã, tem 9 da manhã, tem a novena de São Sebastião, às 12 horas. E à noite, nós temos a procissão, às 18 horas, que sai lá do IT Center. A procissão das velas é uma grande procissão, na qual nós estamos convidando a nossa comunidade a se fazer presente no dia 20, que será celebrada, presidida por Dom Irineu, né? E nesta procissão, né? E depois tem a grande atração musical. Com certeza, Silvio Cente, a gente agradece a presença aqui. Eu queria mais ainda acentuar. Isso, aproveito para que o senhor convide quem está nos assistindo a participar dessa festa. Quero convidar, sim, toda a nossa comunidade e dizer também que a nossa paróquia, ela é dividida em áreas. São quatro áreas, são quatro áreas bem distintas, né? São João, São Mateus, São Lucas, são quatro evangelistas, divididas em 52 comunidades, que durante este período agora da festividade, as comunidades se reúnem, né? Para celebrar a novena, para celebrar a vida. É importante a participação de todo mundo nesta festividade. Padre Pedro, por exemplo, nosso paróquio, tem um interesse muito grande para que a comunidade participe. Ele que vem desenvolvendo na administração da paróquia, um acentuado espiritualidade e formação. E talvez seja esta formação, seguramente, que a igreja se insere, nesta igreja em saída, igreja de comunidade, de comunidades. Então, esse é o marco da paróquia e é o marco também nosso, agora, enquanto igreja, que celebra o Padreiro São Sebastião. Então, neste aspecto, nós estamos convidando toda a nossa comunidade a se fazer presente nesta festa importante, que é nossa, que é da igreja, uma festa que todos nós fazemos parte. Com certeza. Por isso, a gente agradece deste convite. Então, a partir do dia 11 até o dia 20 de janeiro, participe da festividade em homenagem a São Sebastião, lá no bairro da Sacramento, aqui em Belém. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, Sr. Vicente. E agora, a gente vai aproveitar para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Nesta segunda-feira, às 18h, Dom Alberto preside missa de abertura do Retiro dos Seminaristas, na Catedral de Belém. Na terça, quarta e quinta, o arcebispo metropolitano estará na comunidade Sementes do Verbo. Neste domingo, às 18h, Dom Irineu preside missa na paróquia Coração Eucarístico de Jesus. Na segunda, dia 8h, às 19h, ele preside na comunidade Santa Bernadette, pertencente à paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Na terça, às 19h, o bispo auxiliar celebra a missa de ação de graças na Capela do Bom Pastor. E na quarta, às 6h da tarde, preside missa no Retiro dos Seminaristas, no Monte Tabor. Na quinta, dia 11h, Dom Irineu celebra missa às 19h30, na paróquia Santa Bárbara, na festividade de São Sebastião. Nesta segunda-feira, Dom Antônio preside missa às 19h, na comunidade Nossa Senhora das Graças, no bairro do Paá. Na terça, às 6h30 da manhã, ele preside na residência episcopal. E na quarta, dia 10h, às 8h30, Dom Antônio participa do encontro com professores no Colégio Gentil. Às 19h, ele celebra a missa na paróquia São Francisco Xavier, no bairro do Marco. E na quinta-feira, às 7h da noite, Dom Antônio celebra a missa na paróquia Divina Misericórdia, em Outeiro. A última notícia de hoje é sobre o 38º Retiro Nacional para Seminaristas, que ocorrerá em Belém nesta semana. O Renascente tem como tema, Eis que estou à porta e Bato. Entre os dias 8 e 12 de janeiro, o Centro de Espiritualidade Monte Itabor receberá o evento promovido pela Renovação Carismática Católica do Brasil e organizado pelo Ministério para Seminaristas. A programação começa nesta segunda-feira, dia 8h, às 19h, com a Santa Missa presidida pelo Asserbispo de Belém, Dom Alberto Taveira, na Catedral Metropolitana. Após a missa, haverá uma romaria rodoviária com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, até a Casa de Espiritualidade Monte Itabor, onde iniciam as atividades do evento. E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto